O lugar onde tudo acontece. É onde vão acontecer os melhores dias da sua vida. No coração do Pedro Ludovico, o seu coração vai bater mais forte. Chegou o residencial Viver de Areião. O novo lançamento da CMO Construtora. Vizinho do Parque Areião. Um projeto exclusivo, rodeado pela natureza e pelo que a cidade tem de melhor. Prepare-se para viver abraçado por um exuberante paisagismo. Viver de maneira mais prática. Viver de alternativas sustentáveis. Viver de muita diversão com quem você ama. Viver de forma saudável. Viver de celebrações. Apartamentos para todas as famílias com ponto de churrasqueira a gás e incríveis diferenciais. Unidades de duas suítes de 70 e 74 metros quadrados. E três suítes de 91 a 119 metros quadrados. As exclusivas penthouses possuem até 179 metros quadrados. Com spa privativo e churrasqueira a carvão. Um grande passo para a sua nova vida a poucos passos do Parque Areião. Venha viver de tudo que a vida tem de melhor. Venha viver de Areião. Residencial Viver de Areião. Um novo jeito de viver. Realização CMO Construtora.